Música Era uma vez, uma doce e bela menininha chamada Rose. Rose era filha do rei da rainha de copas. Ela teve uma infância bem feliz, cheia de amigos e de mimos também. Mas, mesmo assim, ela sempre teve uma curiosidade. Ela queria saber como era o reino dos brancos. Mas, ela não podia, pois os dois reinos eram rivais. Os vermelhos não podiam falar com os brancos, nem vice-versa. Eles só podiam usar roupas vermelhas ou tom parecidos, preto e um pouco de amarelo, porque a rainha gosta dessa cor. M-mãe... Tire essa roupa branca agora, Rose! Desculpa. Você sabe muito bem que é proibido usar roupas brancas aqui. Se troca e vem comer. O jantar já está na mesa. Rose odiava isso. Até que um dia... O que é isso? Filha, você já fez o seu dever de matemática? Filha! O que aconteceu? Que mancha é essa na bochecha dela? Essa mancha... É a mancha dos brancos! O que aqueles cretinos fizeram com minha filha? Guardas! Levem-na para o melhor hospital do reino. Sim, vossa majestade! Hahaha! Quatro dias depois. Filha! Ah, você finalmente acordou! Quem é você? Onde é que eu tô? Como assim quem é você? Rose, você está brincando comigo? Quem é a Rose? Você... Você é a Rose! Você não se lembra? Não... Meu Deus! Fique aqui que eu vou chamar os médicos! O que diabos é um médico? Qual é o problema, vossa majestade? Ela acordou, mas não está se lembrando de nada. Deixe-me examiná-la. Oi, pequena Rose! Oi! Você está sentindo alguma dor em alguma parte do corpo? Um pouco de dor de cabeça. Última pergunta... Me fale o que você lembra. Me lembro de uma pedra branca. Ela era parecida com um quadrado, só que ela não era um. E era parecido com esse? Sim, era idêntico a esse. Essa pedra foi encontrada perto do lugar onde ela estava desmaiada. O que esses brancos malditos fizeram com minha filha? O que está acontecendo com meu cabelo? O que está acontecendo? Eu não sei. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. O seu cabelo está claro! Doutora, você sabe como reverter isso? Infelizmente, não. Eu nunca vi nenhum caso assim. Pois trate de curar minha filha o mais rápido possível! Porque se descobrirem que ela agora é metade branca, vão expulsar ela daqui. E eu, mesmo sendo a rainha, não vou poder fazer nada. Porque isso não é só eu que decido. Isso só poderia mudar se um tratamento de paz fosse feito entre o meu reino e o reino da branca. Mas isso nunca aconteceria. Então trate de achar uma cura rápido. Ou... Não me faça gastar minha saliva com você. A doutora tentou de várias formas. Mas não conseguiu curar ela. Ah, finalmente! Então, como está minha filha? Eu não consegui curar ela. Me desculpa. Não conseguiu? Sou imprestável! Saia da minha frente antes que eu pego a paciência! Então, ela teve que usar peruca e lentes de contato. E ela perdeu quase todos os seus amigos por causa da falta de memória. Bom, mas agora ela já cresceu. Agora ela tem 18 anos. Princesa, posso entrar? Peraí um pouco! Ai, o que eu posso fazer com o meu cabelo? Já sei! Eu posso entrar agora? Pode! Hã? Bem, a rainha está mandando você se arrumar. Hoje nós teremos visitas. Visita de quem? Ah, não sei. A rainha não me falou quem era. Tá bom! Valeu por avisar. De nada! Ai, como eu odeio visita. Ai, eu estou muito linda. Ah, eu perguntei. Ela disse que quem vai vir é... Um... Um branco? Calma! Quem é você? E o que fez com a princesa? Eu sou a princesa. Princesa? O que aqueles brancos fizeram com você? Nada. Eu sempre fui assim. Como você é minha amiga, acho que eu posso te contar isso. Mas, de acordo com a minha mãe, antes eu era normal. Até que alguém lançou um feitiço em mim e me fez metade branca e metade vermelha. Por isso, agora eu sou assim. Mas é proibido brancos entrar no reino dos vermelhos. É, eu tô ligada. Só que eu não sou exatamente branca. Eu sou só metade. Como que você consegue ficar parecendo uma vermelha? Seguinte, eu uso perucas, lentes de contato e maquiagem. Onde que você esconde tudo isso? Aqui. E as lentes de maquiagem estão numa caixa atrás de você. Atrás de mim? Prontinho. Já guardei minhas perucas. Bem, eu preciso ir arrumar as coisas para receber as visitas. Peraí, você ainda não me disse quem é a visita. Hoje eu fui embora. Bom, vamos começar a se arrumar. Ué, cada vez mais antes de contato e maquiagens. Estranho. Jurava que tinha deixado elas aqui. Mas bem, pelo visto eu vou ter que dar o meu jeito. Eu tô linda. Acho melhor eu logo receber os convidados. Então, você é um dos convidados? Aham. Muito prazer. Eu sou o filho do guarda real. Ah, então quer dizer que você é um nobre? Só poderia ser pra se achar tanto assim. Ora, ora, ora. A filha da rainha de copas falando que eu me acho. Não é só porque eu sou filha da rainha que eu me acho. É, eu acho que a gente vai se dar bem. Vamos conversar em outro lugar. Aqui tá muito barulho. Aham, por que você tá de óculos escuros? Aham, é que eu tô com ter sol. Eu sempre tive uma dúvida. Como que é a vida de uma princesa? Meu amigo é legal, mas tem várias responsabilidades. Sério? Sério? Ah, eu sempre achei que fosse tipo, você acorda e as suas empregadas arrumam a sua cama super chique. Sério, acho que até a sua privada deve ser de ouro. Sua mãe está te chamando pra comer. Diga a ela que eu já estou indo. Ok. Vamos. Você é uma branca? Não, isso é uma maldição. Cala a boca, sua branca imunda. Guardas, guardas, prendem ela. Não chega perto de mim. Como que eu fiz isso? Você acha que coraçõezinhos podem me deter? Isso queima. Eu preciso sair daqui o mais rápido possível. Não, filha! Onde é que eu tô? Aquela pessoa não pode ver que eu sou um branco. Eu tenho que esconder meu cabelo. Já sei. Consegui. Agora é só passar bem devagarinho. Meu Deus, moça! Você tá bem? Aham, não foi uma queda tão grave. Peraí. Princesa Rose? Ah, perdão por não ter me curvado a você. Que é isso, doido? Não precisa se curvar. Você pode me tratar como uma pessoa normal. Por que uma nobre está no meio dessa floresta e ainda sozinha? Ou melhor, o que você está fazendo aqui no meio da floresta? Eu gosto de vir apreciar a natureza. Oh, parece ser legal. Qual é seu nome? Randy, por que é que você tá com esse troço na cabeça? É... É que... Enquanto eu tava vindo pra cá, eu bati a minha testa. Nossa, que triste. Nossa, isso aí foi sua barriga? Ah, quanto tempo tu tá sem comer, hein? Umas doze horas. Meu Deus! Vamos pra minha casa. Você precisa comer alguma coisa. Chegando na casa do Red, pelo amor de Deus, não vá em casa de pessoas que vocês não conhecem. Princesa Rose? Pode tirar essa saia do cabelo. As notícias aqui correm bem rápido. Eu já sei que você é metade branca. Você é metade branca? Fica tranquila. Nós não vamos fazer nada contra você. É, olha só. Eu não sabia que existia mais alguém como eu. É. Mãe, ela pode ficar aqui enquanto não acha um lugar pra ficar, né? Ah, mas é claro. Bom, vocês querem comer ou beber alguma coisa? Sim! Deve ser muito ruim pra você toda essa mudança. É, porque tipo assim... Ah, um dia atrás você tava na sua cama, super confortável lá no palácio. E agora tá aqui, né? Numa casa que você nem conhece com gente que nunca viu. Por incrível que pareça, eu tô me sentindo bem melhor aqui. Hum? Sei lá, aqui eu me sinto livre. Ai, que bom que você ainda se sente bem. Bom, eu acho melhor a gente dormir. É. Boa noite. Boa noite. No outro dia. O que vocês estão fazendo aqui? Não, vocês não vão encostar um dedo nela. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? A Rainha Branca deseja falar com você. A Rainha Branca? Vamos até o Castelo Branco. É lá onde ela quer conversar. Ai, muito obrigada por tudo que vocês fizeram por mim. Tchau. Mas o que diabos acabou de acontecer aqui? Será que ela não sabe que é perigoso ir pro Reino dos Brancos? Os dois reinos são inimigos. Eles podem fazer algum mal pra ela. Verdade. Eu acho melhor eu ir lá ver o que tá acontecendo. Você quer ir pro Palácio da Rainha Branca? Se for preciso, eu vou até lá. Tchau, mãe. Boa sorte, meu filho. No Castelo Branco. É, espera aqui. Daqui a pouco a Rainha chega. Caramba, eu vim pra cá com o cabelo todo almoçado. Deixa eu arrumar isso. Bem melhor. Ah, oi! Seja muito bem-vinda ao Castelo Branco. Vamos entrar pra conversar. Bom, antes de entrar no assunto principal, eu preciso contar por que eu e sua mãe somos inimigas. Quando eu tinha 5 anos, eu fui adotada pela antiga rainha, a mãe da sua mãe. Naquela época, eu não tinha esse negócio de brancos e vermelhos. Todo mundo vivia em paz. Não importando a raça ou a cor. A minha irmãzinha sentia muito inveja de mim, mas eu não sentia a raiva dela. Eu achava que ela poderia mudar. O tempo passou e quando eu tinha 20 anos, eu engravidei. E... Eu tinha me casado com o vermelho. Quase no mesmo dia, sua mãe ficou sabendo que também estava grávida. Depois de 9 meses, eu e ela iríamos dar à luz no mesmo dia. O meu bebê nasceu saudável, mas... O dela nasceu morto. Minha irmãzinha ficou desolada, sem saber o que fazer. Então ela roubou o meu bebê e disse que era dela. Todos acreditaram, porque ela tinha dado um jeito de deixar ele parecido com ela. E esse bebê é você. Eu já falei isso pra você, mas a sua mãe descobriu e deu um jeito de você esquecer o que eu disse. Ela sempre tentou esconder isso de todos, te forçando a usar perucas e lentes. Mas tudo isso foi descoberto. Agora todos sabem que você é metade branca. Agora que você sabe quem causou a separação dos reinos. Eu vou te pedir uma coisa. Pra trazer a paz aos reinos, eu preciso que você pegue uma coisa da vermelha. Pegue o coração vermelho dela. É aquilo que faz ela ser a rainha vermelha. Assim eu vou poder governar os dois reinos e trazer a paz a todo mundo. Tá, mas o que vai acontecer com a minha mãe? Digo, a rainha de copas. Eu vou tentar fazer ela mudar e fazer ela se arrepender dos maus que ela já me fez. E se ela mudar, nós podemos até reinar juntas. Belezinha. Vou fazer isso pela paz entre os reinos. Boa sorte, queridinha. Obrigada. Reggie, o que você tá fazendo aqui? Rose, olha só. Eu escutei sua conversa com a rainha branca e... Não faça o que ela tá mandando. Ela é mentirosa e manipuladora. Ela só quer poder pra conseguir mais dinheiro e escravos. Sim, não. Ela me pareceu tão real. Ela sabe manipular muito bem. Se finge de boazinha. Parece que nunca cometeu erros. Mas tudo que ela fala faz sentido. Eu acho que você foi pago pela minha mãe pra falar isso. Claro que não. Eu só quero o melhor pra você e pra outras pessoas. Será que você não percebe o quanto isso é perigoso? Me larga agora, eu vou gritar. Eu vou pegar o coração vermelho e trazer a paz pra todo mundo. E não vai ser você que vai me impedir de fazer isso. Então tá bom. Mas depois que tudo dá errado, não vem pedir a minha ajuda. Até a próxima. Tchau.